Tudo se comenta, as pessoas falam. Há segredos que não podemos guardar. Olha a casa! Em setembro, a TVI foi a estação mais vista. Foi perfeito. 122 meses de liderança consecutiva. No horário nobre. No dia. E na sua preferência. Despeçamos apresentações, certo? Um mês de estreias. Novidades e sucesso. Até já! Juntos, criamos a sua televisão.